O mundo do rock perdeu uma de suas maiores lendas. O mundo da música perdeu uma rainha, que levou através de gerações músicas ácidas, repletas de referência e muitas críticas ao sistema. Morreu aos 75 anos de idade Rita Lee, que pelos seus mais de 39 anos de carreira, elevou o nível do rock nacional a outro patamar. Rita Lee nasceu em São Paulo no dia 31 de dezembro de 1947, um ano bastante caótico no cenário político e econômico mundial. Filha caçula de Charles e Romilda, teve duas irmãs, Mary Lee e Virginia Lee. Muito se engana quem pensa que os palcos sempre foram o objetivo de Rita Lee. Acontece que a cantora, com seu jeito irreverente de ser, sonhava se tornar médica veterinária ou atriz de cinema. Mas em 1966, junto com os irmãos Sérgio e Arnaldo Batista, formou a banda Os Mutantes. Em 1967, a banda acompanhou o cantor Gilberto Gil na apresentação da música Domingo no Parque, que ficou em segundo lugar no terceiro Festival da Música Popular Brasileira. Em 1968, os mutantes acompanharam o cantor Caetano Veloso na apresentação da música É Proibido Proibir no Festival Internacional da Canção. Em 1972, lançou Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Em seguida, lançou Atrás do Porto tem uma cidade, em 74, e Fruto Proibido, em 75, que vendeu cerca de 700 mil cópias. Em 1976, lançou Refestança, que fez sucesso com a música Ovelha Negra e ocupou a primeira posição das paradas. Em 1977, o disco Entradas e Bandeiras foi certificado com um disco de platina duplo. Nos anos 90, seu maior sucesso foi Acústico MTV. Na década seguinte, lançou o disco 3001, que fez sucesso com a música A Erva Venenosa. O CD Balacupaco, em 2003, superou as expectativas de vendas e teve repercussão positiva junto à crítica. O CD foi indicado ao Grammy Latino na categoria de melhor disco pop contemporâneo. Depois de alguns anos sem gravar, em 2012, Rita Lee lançou o álbum Reza. Rita Lee, além dos inúmeros sucessos que compôs para os seus discos, teve músicas gravadas por artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, Elis Regina, entre muitos cantores. Em 2021, Rita Lee descobriu um câncer primário no pulmão esquerdo e logo iniciou o tratamento. Ela recebeu todo o apoio e carinho do marido, Roberto de Cavalho, em sua chácara no interior de São Paulo. No início de 2023, o marido de Rita veio até as redes sociais para contar que ela estava curada do câncer. Rita Lee deixa três filhos, Roberto, João e Antônio.